o salve rapaziada beleza também mais uma pescaria hoje nós estamos no pesqueiro ponte velha do felipe é nosso contato felipe pensa no lugar bonito cara para pescar hoje vai pescar que eu e felipe aí eu o eu e o sérgio felipe falou que vai aparecer lá depois ó felipe atende gente super bem aqui cara super atencioso o lugar é promissor dizer que bate peixe todo dia aqui então recomendo vocês eu vou deixar o contato do felipe aí do pesqueiro no no link no como no a descrição do vídeo tá cara lugar bonito pesado a ponte velha pesqueiro ponte velha você bota no google lá que se acha qualquer coisa veja a descrição aí e 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 aí muito vento hoje em aqui tem muita folha né a mas assim que é para a da 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 e aí e aí External Falei pra você Tem que jogar lá dentro Elas estão lá dentro Olha lá Opa, peguei Aí, Sérgio Nossa, mas olha Pensa num troço gigante Aí, ó, Sérgio Pensa numa bitela A bitela Aí, ó, já tem vídeo Essa já valeu o like Do vídeo, hein, Sérgio Não vale, não? Olha aí, o Sérgio é o cara certo Aqui, ó, falou pra mim, ó, vamos lá Bate ali, não tem erro, cara Bate mesmo Podia sair já uma gildona Também, né E essa daqui mesmo que tava dando a rabada, Sérgio Aham Aí, ó Tá aí, galera Pesqueira, Ponte Velha Rio, qual que é o rio aqui, Sérgio? É, é o rio aí Sei lá, também Mas é Tijucas do Sul A indicação bateu e valeu Aí, galera, ó, o dono do pesqueiro Veio ensinar a gente A pescar E mostrou mesmo Que veio aqui O porquê que ele veio ensinar a nós a pescar Dá uma olhada no tamanho Desse rapazinho Olha o tamanho Boa, hein, Felipe? Cara, show de bola, hein? Isso aí, galera Quer vir aqui no pesqueiro aqui, ó O Felipe dá as dicas aí Chega aí na chacar dele Final de semana tem almoço Tem lanche Isso aí, Felipe Parabéns aí, cara Boa Cara, show de bola, hein? Isso que ele falou assim Eu vou ver se dá um blackzinho hoje Imagina a hora que ele falou Eu vou lá pegar os grandes mesmo Deve ter engolido tudo, né? O bicho tomando linha Que foi bonito de ver, né, cara? Como pula, né? Aí Isso aí Ponte Velha Só chegar Pesqueiro Ponte Velha Calma aí Vou gravar também, né? Boa Olha que lugar bonito, hein? Pensa no lugar bonito Esse lugar merecia uma inscrição agora no canal, hein? Puta merda E vai começar de chover E nós vamos embora Certeza Valeu, galera Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau